Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e sejam muito bem-vindos à primeira reação da primeira tabela de 2021. E pra começar esse ano mais leve, mais positiva, o que é muito difícil porque na véspera do ano novo eu levei 26 picadas sentada aqui mesmo, onde eu estou. Eu tive até que ir pro hospital por causa de tanta picada e reação alérgica. Então se vocês virem no meio do vídeo essas bolhas aqui, foram picadas. A gente vai tentar ser menos crítica esse ano, tentar não ver defeito em tudo, julgar menos as coisas pra tentar trazer uma coisa muito boa pra esse ano, porque ano passado foi muito complicado pra todas nós, né? Por mais que eu tenha muito o que agradecer do ano passado que eu consegui receber dinheiro do YouTube, eu espero que esse ano eu receba em dobro, vocês tenham mais vídeos e os vídeos fiquem cada vez melhores. Férias eu sei que normalmente tem muita gente nova nos canais e tudo mais, então todo mundo seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Normalmente falo no feminino porque a maioria das pessoas que me assistem são do sexo feminino, então eu falo assim porque eu sinto que é assim que eu devo me comunicar. E esse vídeo, ele acontece todo mês. Se você já tá aqui faz um tempinho, você deve ter visto alguns outros vídeos por aí, eu sei que a galera gosta bastante e eu fico muito feliz. E foi por causa das picadas que eu demorei esse ano mesmo, então peço desculpas pelo atraso. Bom, vamos começar por esse fundo aqui que eu sinceramente gostei, eu achei ele muito bonitinho, eu achei que finalmente é um fundo legal, porque sério, sempre tem um fundo muito esquisito, tipo aquele último do inverno que a gente achou muito esquisito. Mas esse aqui ficou muito legal, parece que faz sentido onde a doll fica, por mais que ela não esteja aparecendo agora, porque a minha internet não tá funcionando, né? Como eu disse, tá sendo muito fácil ser positiva esse ano. Ai, finalmente, obrigada, a doll apareceu, eu decidi aparecer aqui. E olha só, a doll fica, tipo, muito, muito... Eita, olha só! Eu conheço essa pessoa, parabéns pelo seu best look. Ela tá sempre comentando aqui, é a Mi Cardassi. Parabéns, olha só, eu vou deixar você aqui então. O fundo ficou muito legal, a luz, tipo, sério, ficou muito massa, eu só não entendi muito bem o tema, né? Tipo, é um coliseu, a gente vai ter desafios gregos, enfim. Vamos logo pra essa tabela, eu vou admitir que eu vi o acessório de cabelo, mas eu não vi com precisão. Gente, eu nem ativei meu rali, porque, olha só... Ai, gente, olha... O que é isso? Olha, faz mil anos que eu não entendo aqui, tá vendo? Um monte de desafio do rali. E o que será que é isso? Assim, as cores estão batendo com a foto inicial, mas eu ainda não peguei o tema, né? E aparentemente a gente não tem espaços brancos, talvez... Ai, não vi, não vi. A gente não tem espaços brancos mais na tabela, pelo visto, o que é muito legal, né? Porque, como vocês sabem, eu não gosto de espaços brancos. Mas a gente tem várias nuvens no lugar de espaços brancos. E os desenhos, eles só ocupam a parte de baixo da tabela. Vamos ver aqui, então, a bolsa grande... As bolsas grandes e o acessório de cabelo. Então, vamos clicar e também ver melhor essa imagem maravilhosa de flores em cima de uma água, que não são nem flores de água. Uma coisa linda! E o acessório de cabelo que nós temos aqui, parece que eles estão bastante numa vibe de acessórios de cabelo de cultura, culturais, no caso, né? Vem a ver com esse cabelo, que já tem vários acessórios de cabelo, né? Mas é num nível bom, então, se você chegar, acho que nível 23, não sei, Chegar aí nesse nível, nesse cabelo, você libera bastante coisa, se você joga. Bastante, no caso. Na verdade, não adianta, porque se você entrar agora, você vai ficar sem alguns acessórios de cabelo. Mas a gente já vai ver ali com mais precisão. Vamos ver agora a bolsa grande. Olha só que legal tudo que eu sempre quis. Um brinco e uma jaqueta de cor. Lindo! E olha só! Um anel e uma bolseira. Tudo que eu queria. Não é tudo que você queria? Nossa! Pelo menos, ó, ó, eu vou ser justa aqui. Tô muito feliz que eles subiram os valores das bolsas. Estão as duas, gente, estão acima de 18 mil. Vocês têm noção do quanto tempo faz que isso não acontece? Acho que faz um ano que as bolsas das duas não são acima de 18 mil. Isso é muito legal. Sério mesmo, tô muito... Sério, sério. Não tô sendo irônica agora. Eu estou muito feliz que eles realmente aumentaram. Tudo bem que foi bem pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá de volta nessa recompensa de 20 mil. Os diamantes ainda não aumentaram, mas tudo bem, né? A bolsa média tem uma foto, assim, muito original, né? Bem diferente das outras. E a gente tem, assim, coisas da Camila. Porque a gente adora coisas da Camila, né? Nossa, assim, a gente não dá, a gente não tá cansado de receber coisas da Camila. Elas são ótimas pra maximizar. Luísa Spagnoli, nossa, adoro essa marca, né? Uma marca que nunca parece nada, tem quase nada da Luísa Spagnoli. Então é realmente muito bom. Vestidinhos. Dressar de Paris. Olha só, a gente tem algumas marcas diferentes aqui. Olha, eu tô um pouco assustada, na verdade, porque essa bolsa média, ela tá bem legal. Olha só, tem vestidos da Giovanni. Tem essa marca esquisita. Tem, tipo, três itens de marcas diferentes. A gente tem um colete, vestido, blusa. Eu achei que tá legal, achei que tá legal essa bolsa. E a bolsa pequena, que também tem um desenho, assim, muito diferente, né? Tá bem diferente todas as bolsas. A gente já começa com chapéu. Eu gosto de ser chapéu esquisito, porque a gente usa. A gente usa e muito esses chapéus estranhos. A bolsa pequena é sempre a minha favorita, porque ela é sempre a mais diversa. Então a gente tem aqui, ó, vestido, blusa. A gente tá, eu estou vendo várias marcas diferentes até. Tipo, essa Pearl by Layla Rose. Eu nunca vi essa marca. Vocês já viram? Comenta aí embaixo, mas eu nunca tinha visto. A gente tem várias coisas legais. Bad Glow e Mística, razão dos casapos, tenho que dizer. Olha, eu tô gostando. Ai, que bonito esse moletom da Dani, Dani, Ju. Dani, Ju. Não sei falar. Ashley Lauren, sempre bom. Camila. Olha, realmente eu acho que essa tabela do Rally, tirando essa imagem linda, tá muito boa. Os prêmios estão com valores bons, os prêmios aumentaram de valor finalmente. Vamos só dar uma olhada mais de pertinho no acessório de cabelo. Outra coisa também que tá faltando uma série, né? Faz tempo que a gente não vê série. Aqui, acertei, nível 23. Normalmente vindo muitos acessórios de cabelo pra esse cabelo. Então, se você quer comprar acessórios de cabelo, já vai direto nesse que tem nesse nível, que é o nível que você vai chegar mais próximo, talvez, caso você esteja começando agora. Enfim. Bom, vamos ver aqui a Cococinique. O que isso significa, será? Vamos pesquisar. Olha, gente. Cococinique é um chapéu feminino tradicional russo. É realmente esse o nome do chapéu. Vou deixar as imagens pra vocês aí. Nossa, eu achei muito bonito esse acessório de cabelo. Ele tá realmente muito bem trabalhado e todos são diferentes entre si. O penúltimo e o último só mudam as cores, mas eles são diferentes. Então, esse é um acessório muito legal pra você. E olha só os níveis. 16, 23, 33, 48, 89, tá? Linda essa separação de níveis. Meu Deus, coach. Será que você demitiu as pessoas certas dessa vez? Ou será que vocês realmente estão ouvindo a gente? Eu tô muito feliz. Porque esse acessório de cabelo tá bonito, tá diverso e tem vários níveis diferentes. E, inclusive, eu vou até puxar aqui uma post de uma das nossas coveteiras. Que é a Go Glitter Olinda. Eu aconselho vocês a adicionarem ela no Face porque ela anda postando umas dicas incríveis. E olha só o que ela postou. Eu achei esse post incrível. Eu dei um print sem olhar os acessórios de cabelo sério. Ela fala que esse novo acessório, ele é muito versátil e pode ser usado em diversos lugares. Ela até coloca aqui. Olha que incrível. Olhem que incrível. Ela até coloca aqui. Quais são os acessórios que ele pode substituir? Pior que é verdade, gente. Esse aqui, eu tenho... O único que eu não tenho é esse da Renascença aqui embaixo. E ele era um acessório que realmente, tipo, me fez falta muitas vezes. Então, eu tô muito feliz que... Muito obrigada, Go Glitter. Inclusive, você me ajudou bastante com essa tabela que você fez. Hoje a gente vai poder usar o Kocotinik no lugar do Renascença. O que é muito legal. Então, olha só. Deem uma olhada aí. Entrem lá. Curtam a publicação original. Vou deixar o link aqui na descrição. Muito legal o que ela postou. Porque realmente, esse do nível 16, que é preto, pode ficar no lugar da Dark Crown, realmente. O primeiro, que é realmente um Kocotinik, eu acho que fica mais triste de usar nos lugares. O segundo é realmente uma vibe mais Dark, assim. O terceiro, esse do meio, eu achei ele muito lindo. Dá pra usar no lugar do negócio da Renascença. Eu gostei bastante. Olha, gente. Nota 10 pra esse acessório de cabelo. Ele é bonito, é bem feito, é original, tá? E o nível mais alto não é o acessório de cabelo mais bonito. O que aquece meu coração. Porque eu jogo há 3 anos esse jogo e até hoje estou no nível 70, sabe? É uma luta infinita. Então, eu fico muito feliz de ver que a maioria dos acessórios bonitos e úteis estão nos níveis mais baixos. Vamos ver agora os adereços. Que é o nosso final do vídeo, é sempre ver os adereços, né? E você quer apostar quanto daqui a pouco vai aparecer uma série. Vamos ver aí se eu tiver disposta e positivo ainda que a gente faz um vídeo sobre a série também. Que faz tempo que eu não faço vídeo de série, né? Vamos ver então os adereços na mão. Uh, eu adoro isso. Eu acho que ele já apareceu alguma vez. Eu adoro muito. Acho muito bonitinho. Balões. Esse treco. Coisas que a gente já viu antes, assim. Ok. São coisas legais. É, na verdade, na maioria é coisa que a gente já viu, né? Não estou achando nada muito... Ah, eu adoro isso. Eu adoro essa cesta de piquenique. Sério. Buquês eu não fico olhando muito pra usar. Porque eu já tenho tantos que, sério, eu só uso o primeiro que eu vejo. Mais balões. Olha, o que eu não vejo necessidade, sinceramente, são esses um milhão de buquês. São parecidos entre si. Não vejo necessidade de um blue sparkler e de um sparkler. Eu acho que esse aqui tá bonito e deixa esse só. Mas eu gosto muito da ideia de deixar essa vassoura aqui. Bom, gente. Gostei, então, desses acessórios aqui. Só acho que não há necessidade de repetir literalmente o mesmo adereço em outra cor. Vamos ver a frente agora. Guitarra. Ah, esse aqui é muito fofo. Sério, eu adoro esse cachorrinho. Uma maleta. Eu gosto dessas malas. Acho elas legais. Cachorrinho. Pelo menos vai ter bastante desafio de madrinha, de casamento. Essas coisas lá na toda, né? Bom, a maioria das coisas aqui da frente foram pets. Esses pets são bonitinhos, então, ok. Vamos ver as costas agora, que é a parte que eu mais gosto, que eu sempre me decepciono. Vamos lá, vamos lá. Eu adoro a coruja, por mim, ela tem que ficar aqui pra sempre. Essa asa de prabuleta. Essa outra asa, que eu acho que já tava aqui. Qual a necessidade de duas araras? Qual? Só dá pra usar uma de cada vez. Qual? Ok. Ok, gente. Eu acho que hoje a gente foi muito rápida, né? Voltamos aos primórdios, onde eu era extremamente rápida pra reagir. A todas as novidades do mês, saudades. Porque agora eu fico me enrolando, falando de cada detalhe, né? E o vídeo fica gigante. Esse foi o nosso vídeo de hoje. As nossas reações. A tabela do Rally, os prêmios, tudo. E eu gostei de tudo. E saindo um pouco da personagem aqui, da brincadeira, dessa ideia de vídeo maluca que eu tive. Eu realmente gostei de tudo. Menos do desenho da tabela do Rally, que eu achei que ficou meio aleatório. Assim, tipo, não tem nada a ver com moda, ou nada a ver com bolsas, ou nada a ver com presentes. Eu entendo que é, tipo, uma arte, mas ficou realmente parecendo que é, tipo, uma arte cortada em muitos quadradinhos. Cara, eu prometi pra mim mesma que eu não ia sair do personagem, que eu ia realmente gostar de tudo até o final. Mas eu não consigo ser tão fingida, assim. Não consigo, eu preciso ser sincera. Mas eu não gostei só desses detalhes. Inclusive, acho que vocês já tinham percebido, mesmo eu dentro do personagem positivo. Porque vocês me conhecem muito bem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar todas as suas opiniões sobre tudo aqui nos comentários. Tchau!